Mano Menezes fez a sua estreia nessa terceira passagem pelo Corinthians na Neoquímica Arena. O terceiro jogo desde a chegada do treinador ocorreu neste sábado, com um empate 1x1 contra o Flamengo. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Mesmo tendo permanecido no Corinthians por apenas um ano, na sua primeira passagem que comanda os jogos na Neoquímica, Mano Menezes ficou marcado por ser o técnico da inauguração do estádio em jogos oficiais, que foi contra o Figueirense. Entretanto, aquele jogo foi a única derrota do timão no local sob o comando do treinador. Após aquele 18 de maio de 2014, Corinthians e Mano Menezes tiveram no estádio em mais 17 oportunidades por jogos do Brasileirão e Copa do Brasil. Nesse período, o timão saiu vencedor de Itaquera em 12 vezes, ocorrendo apenas 5 empates. O aproveitamento geral é de aproximadamente 76%, ficando atrás apenas do Tite, que ultrapassa os 80. Sua última vez como técnico do Corinthians na Neoquímica Arena naquela época foi justamente em 2014. Na ocasião, o timão saiu vencedor por 3x2 contra o Cristiúma, garantindo uma vaga na pré-libertadores do ano seguinte. Contudo, o treinador não permaneceu no comando e foi substituído por Tite. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Floríncia! Fiquem com Deus!